Bom, galerinha, tudo aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante pra série continuar, beleza? Muita gente tá esquecendo de deixar o botão de gostei embaixo, então, meu, arrebenta o botão de gostei e manda esse vídeo pra dois amigos seus, beleza? Porque isso é muito importante mesmo pra série continuar. E daqui a pouco vamos ter um vídeo de Saruto, já temos, já tivemos outro vídeo de Saruto hoje. Hoje tivemos dois vídeos especiais, beleza? Então, meu, corre aí no canal e confere o primeiro vídeo e daqui a uma hora temos mais um vídeo, beleza? Lembrando que todos os dias temos três vídeos aqui no canal, todos os vídeos na parte da noite, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo e deixem muito like aqui embaixo e mandem pros seus amigos, ok? É nóis, um beijo, amo vocês, falou! Mamãe? O que é que eu tô fazendo aqui? Mamãe, você tá em caixa. O que é que eu tô fazendo aqui? Ah, a gente, a gente tá, ah, você tem que tá feliz pelo menos, você tá aqui de volta com a gente. Foi o filho dos Eldris, o Trevinho, ele te salvou, mamãe. É, ele é do bem. Não, 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 não tava aqui. Calma. Não, relaxa, calma. Você tá em caixa agora, você tá segura, calma, calma. Filho, eu vou avisar o Hulk rapidão, tá? Que você acordou, tá? Tá bom, tá bom, papai. Ah, mamãe, eu tô muito feliz, tô muito feliz, você tá em caixa de volta. Filho, não é hora pra isso, não é hora pra isso, filho. Você tá em caixa, mamãe, eu tô super feliz, você tá segura. Eu preciso te falar uma coisa. Ah, e falhar o quê? Eu tô com medo do seu pai. Como assim medo do papai? Eu ouvi falar, os 10 mandamentos estavam falando que o Meliodas, ele quer sugar o poder deles pra tentar derrotar o rei demônio. E eu, eu acho que talvez seja verdade. Calma, calma, você tá querendo dizer que o papai quer fazer isso com os 10 mandamentos pra derrotar o rei demônio? O papai não faria isso, mamãe. Eu ouvi e eles não estavam... Eles não sabiam que eu tava lá. O que vocês estão falando? É... Ah, Elizabeth! Você acordou? O que vocês estavam falando, hein? Mamãe, eu vou contar pra ele. Não. Eu vou ter que contar pra ele. Não. Você gostou mais dos Elders, né? Ah, Meliodas, não é hora pra isso. Saca os ciúmes da mamãe, papai. Lógico que tô, né? O que você faleci, vestida a beijando o seu irmão? O que é isso? Eu nunca falei isso. Não é hora pra falar coisas sobre isso pra você, entendeu? Tá, mas me diz, o que vocês estavam falando? Eu quero saber. Ah, hum... Raul, o que a gente tava falando mesmo? É, a gente tava falando sobre como a comida do Meliodas é ruim. É, isso aí, papai. Você tava falando sobre isso. É, sobre isso mesmo, tenho certeza? Sim. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho que falar pra ele, mamãe. Desculpa. Conta logo. A mamãe tá com medo de você. Por quê? Que ela tá com medo de mim? Ela ouviu os éldos, o Starroza e os Dez Mandamentos falando que você quer sugar o poder dos Dez Mandamentos pra derrotar o Rei Demônio, o seu pai. Você... Elizabeth. Ela tá desconfiada de você, papai. Você acha mesmo que eu vou ter a cara de fazer uma coisa dessa? Eu vi, Meliodas, eu vi. Você foi a única pessoa que confiou nos sete pecados capitais e agora você desconfia de mim? Desculpa, Meliodas, desculpa. Mas não é pra... Não é pra fazer isso, Elizabeth. Você tem que ficar do meu lado. Você sabe que eu não sou assim. O meu irmão fez a sua cabeça. O meu irmão fez a sua cabeça, ele tem a mania de fazer isso. Mas não escuta ele, Elizabeth. Não escuta. Eu... Eu quero derrotar o Rei dos Demônios, sim. Mas não é assim que eu vou derrotar ele, entendeu? Tudo bem, Meliodas. Ai, meu Deus. O clima ficou tenso, Hulk. Ah, o Meliodas vai ficar bravo. Calma, você não precisa ficar tão enceitado também. Você não precisa ficar tão nervoso. Papai, meu irmão. Vai lá pra baixo vocês dois, vai. Papai. Vamos, mamãe. Vamos, mamãe. Ele tá ficando muito nervoso. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Eu vou ficar com o Meliodas um pouco aqui, tá? Certeza, Hulk. Sim, eu consigo falar com ele. Mas você sabe que a Marga tá com ele, meu irmão, Hulk. Meliodas! Não vou fazer nada com você, calma. Me acalmei. Tá, mas calma, papai. Papai, mas vem aqui. O quê? Por que os 10 mandamentos estavam falando isso de você, então, se não é verdade? É porque, sabe que eu era do grupo deles antigamente. Você sabe disso, né? Você era um dos 10 mandamentos? Sim, muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Você era um dos 10 mandamentos, papai. Sim. Por isso que eu tenho essa marca, não é meio óbvio. Mas eu também tenho. Eu também não era um dos 10 mandamentos. Porque você tem o meu sangue. Ah, então... Tá, continua. Tá, então aí eles pensam só porque eu saí que eu quero fazer alguma coisa dessa. Porque eu era muito contra o meu pai. Já que eu não ligo pra eles, acho que eu quero sugar totalmente o poder deles. Ai, meu Deus do céu. Eu só espero que a mamãe tenha acreditado em você. Ela tá meio estranha, ela tá diferente ou não é ela? Elizabeth! Você ainda tá pensando nessas coisas ou é só porque eu briguei com você? Não, não, não. Não tô pensando em nada. Tem certeza? Tem certeza, mamãe? Sim. Eu já... Hauke, cadê você? Você tá comendo coisa aí, Hauke? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu comer, tá gostoso. Essa família tá ficando cada vez mais louca. Ai, meu Deus do céu. Papai, a mamãe tá dormindo faz bastante tempo. Será que ela acreditou em você? Ah, eu acho que sim. Mas o problema é que ela deve ter ouvido demais o que eu falei, entendeu? Ela deve ter ficado com medo, alguma coisa que eu falei. Se o Hauke tivesse protegido ela, nada teria acontecido. Ah, o quê? Ah, o Ban! Ban, é você! É, sou eu mesmo. Olá, Hauke. Olá, meninas. Quem é esse cara? Quem é esse cara, papai? Esse aqui é um dos pecados capitais. O Ban. Olha lá, aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Esse aqui, ó. Você é o Ban? Que meu pai tá indo falha? Sou eu. Olá. Oi, ai, meu Deus do céu. Papai, ele é muito legal. Onde é que você tá, Baban? Ai, meu Deus, que saudade. Finalmente vai ter comida boa nesse estabelecimento. Ah, o quê? Não fala assim da minha comida, entendeu? Ah, isso é verdade. Você tem que admitir que eu sou bem melhor que você. Ah, eu tenho. Tá bom. Ok, eu vou falar o que eu tava fazendo. Meliodas, eu tava lá na Floresta das Fadas. O quê? Você? O que que você tava fazendo lá, Ban? Eu tava cuidando de lá, pois eu sou o único que não consegue cuidar daquele lugar. Você é o único que consegue cuidar daquele lugar? Já que eu tenho o sangue da fonte, eu posso cuidar. Por que que ele fala assim, papai? Ah, ele gosta de falar meio assim. É, ele é meio, sabe? Olha, tá vendo aquela cara sorridente dele? Ele é meio assim sempre. Ai, essa cara dele me assusta um pouquinho, papai. Relaxa, é porque... Eu vou te contar um segredo. Fica aí, por favor, rapidão. Tá bom, Meliodas. Que segredo? Ele tem imortalidade, entendeu? Pera, ele é... Ele é imortal? É, por causa que ele tomou a fonte da juventude, entendeu? Por isso que ele é imortal. Mas e aquela cicatriz no pescoço dele? Ah, isso é de antes, entendeu? De antes. Calma, calma. Relaxa. Ah, tá. Então ninguém consegue derrotar ele? Ah, não. Meliodas, Meliodas. O que foi? Você tá contando pra ele. Quem é esse cara? Ele é meu filho. O quê? Seu filho com quem? É com a Elizabeth. A Elizabeth. É bem que eu pensava. Você tem os olhos dela. Ah, eu tenho os olhos dela? Ai, meu Deus do céu. Tá, e o que você tá fazendo aqui no bar, Bam? Bom, eu soube que vocês estão precisando de ajuda. Então todos nós, os pecados capitais, estamos vindo pra ajudar. A Diane, o King, todos. A Merle. Vai ser... Eu não sei se eles... Eu não sei se eles... E eu soube que talvez eles vão tirar o Gulter de como boneco de novo. Porque eles colocaram ele como boneco. Faz tempo. Ai, meu Deus. Esse povo é meio louco, papai Deus. Eu não entendo... Ah, eu esqueci de te avisar. Você sabia que o Gulter, sabe, né? Um dos pecados capitais. Ele é só um boneco. Ele é um boneco originalmente, entendeu? Por isso que ele é meio, tipo... Ele não sabe muito das coisas, entendeu? Ele não aprende muito fácil. Ele é inteligente, mas ele não sabe todas as coisas, sabe? O sentimento humano. Ele era um boneco. Uma magia criou ele, praticamente. Meu Deus do céu. Tá bom. Olha lá o banho e não cozinhar já. Ai, meu Deus do céu. Tá. Então quer dizer que os pecados capitais vão vir. Eu tô muito animado. Eu quero conhecer todos eles, papai. Eu tô sozinha na comida do bar. Mas faz a melhor comida de todas. Ah, Hulk. É, papai. Eu tenho que admitir. Você não cozinha assim tão bem, não, papai. Você também tá do lado dele? É, eu nunca comi a comida dele. Mas vamos ver se ele é melhor que a sua. Tô esperando. Vai, boa! Tchau. Tchau.